Olá galera, aqui é o Cícero do Pés 4, estamos de volta aqui para mais um vídeo para repercutir o último post da empresa Strikers que liberou mais um material de divulgação do que vem sendo o desenvolvimento do UFL jogo de futebol que vem gerando expectativa tanto quem joga FIFA como quem jogava Pés e agora e futebol principalmente nesse cenário onde cada um desses dois jogos que a gente tem hoje deixa muitas brechas para que uma terceira força apareça muito se fala da 2K, da 2K chegaram até a especular que a 2K poderia se interessar pela marca FIFA que o ano que vem já não vai fazer mais parte do jogo da EA mas a 2K já correu aí para dizer que não tem interesse na marca quem dera se a 2K estivesse desenvolvendo um jogo de futebol e na surdina e por baixo dos panos e nos surpreendesse nos próximos anos mas a realidade é que nós temos como terceira força, digamos assim, surgindo o UFL mas que pelo andar da carruagem ainda precisa ser muito bem trabalhado vocês estão vendo de fundo aí o vídeo liberado pela Strike já havia sido liberado pelo Eugênio Nachilov que é o CEO, o dono da empresa um vídeo mostrando o jogo sendo exibido numa tela widescreen aproveitando toda a tela e de fato isso é legal eu tenho muito widescreen aqui que nem o PES nem o FIFA também tem a possibilidade de você jogar aproveitar toda a área 21x9 a proporção isso é legal, mas na minha opinião ele errou em termos de estratégia de botar uma versão tão inacabada eu já comentei até no Twitter que as imagens que ele mostrou ali tinha alguns cortes de framing ali e o jogo ficava pouco apresentado por mais que a ideia dele não era mostrar o jogo em si mas essa é a possibilidade a mais que o jogo tinha e agora eles resolveram fazer algo aproveitar aquilo que eles no momento tem de ruim que é um jogo ainda inacabado e trazer isso para uma realidade daqueles que acompanham e assumir de fato e eu achei bem interessante cometer no Twitter de dizer olha, é assim que o jogo está nós temos os bugs aqui são vários, eles mostram vários bugs vocês estão vendo aí de fundo e contamos com o feedback de todos vocês para que a gente possa melhorar e evoluir e é isso aí eu achei legal achei do ponto de vista do marketing até que ele usou realmente uma fraqueza para demonstrar que estão trabalhando e ser transparente coisa que muita empresa não faz eu acho que vocês tem ideia do que eu estou falando que essa altura do campeonato em situação parecida liberou o jogo aí inclusive cobrando um pack de quase 200 reais para você comprar sem nem ver o que tinha pela frente o fato é que a Strike está se mexendo no entanto, dito isso eu começo fazendo essas ressalvas ainda considerando, ele mostra que no começo do jogo é como se aquela parte estivesse pelo menos ok em termos de desenvolvimento e na sequência ele mostra os bugs e considerando essa primeira parte aí a parte conceitual o que a empresa entende como jogo de futebol foi algo que eu realmente não gostei muito de ver eu sei que o jogo também está desenvolvimento nessa fase mais pronta e a impressão que fica muita gente já tinha levantado essa bola logo dos primeiros tips nas primeiras imagens que estava muito parecido com o FIFA eu não tinha percebido porque não tinha um gameplay pelo menos minimamente em termos de tempo para a gente analisar mas olhando esse espaço de sinuca essa bola presa no jogador é algo que o futebol digital penou tanto as empresas para evoluir e transformar a bola meio que independente do jogador ter física própria e a strike parece que começa pelo menos até então com vários passos atrás a bola ainda está muito colada o chapéuzinho que ele dá é muito escripado o chapéuzinho na hora do gol eu sei que para muitos isso é só o começo como eles mesmo falam ali mas é como eu disse naquela primeira parte do teaser eles mostram uma parte que os bugs não acontecem e aí na segunda parte a questão mais problemática como se aquela primeira parte estivesse seguindo o caminho que eles querem é aquela sensação que existe no FIFA também de que você controla a bola você não controla basicamente o jogador então o 1, 2 que você faz muitas vezes o jogador está virado para o lado oposto e ele vira em função da bola ou seja ele ajusta o posicionamento simplesmente por uma questão de um script mas o que você está controlando mesmo é a bola e não o jogador porque era para ser o contrário a bola ser submetida uma ação feita pelo jogador que você está controlando e aí no caso me pareceu muito isso de você estar controlando só a bola e independente do posicionamento do jogador ela vai ter um destino pré-definido e tem a questão também de que aparentemente eles tentam se aproximar da simplicidade da gameplay do FIFA facilitando o acesso para todo mundo que todo mundo não tem muita dificuldade de jogar e eu já falei isso no iFootball quero o risco de copiar uma empresa que já está estabelecida eu goste ou não do jogo mas ela está lá então o risco de você não conseguir chegar e ser a segunda opção e segunda opção nesse tipo de jogo que não é um jogo de aventura que você joga três, quatro jogos de aventura no mesmo momento não teria problema nenhum no caso do futebol você basicamente vai escolher um você até pode testar o outro mas no final das contas se o jogo é bem parecido ou pelo menos tenta ser parecido mas não é aquele que você já está acostumado acaba que você essa segunda opção passa a ser a última porque você vai escolher aquele jogo que de fato é e o jogo que tentou se aproximar não consegue porque foi mal feito então para mim é uma estratégia arriscada você copiar aquilo que você tem no FIFA se fosse no iFootball também e fazer isso de uma forma mal feita mas vamos aguardar eles falaram aí no final do teaser que estão abertos as sugestões é para isso que eles abriram o jogo e mostrar a fase de desenvolvimento que o jogo está e com inúmeros bugs e que tanto no Discord como no Twitter inclusive ele colocou que alguns materiais vão ser divulgados no Discord e eles não vão colocar em outra rede social justamente para servir de material para que seja dado o retorno o feedback e é óbvio que a gente segue aqui na torcida fiquei triste porque eu esperava um pouco mais tendo visto o tempo que o jogo estava sendo desenvolvido mas por outro lado eu gostei que diante da situação que eles se encontram com essas dificuldades e mais uma vez prova que fazer um jogo de futebol não é uma tarefa simples muito pelo contrário eles tem uma equipe de 200 pessoas 200 profissionais espalhados pelo mundo há cerca de 5 anos produzido esse jogo parece que exclusivamente esse é o único projeto da empresa mesmo assim na minha opinião a gente está muito longe de um jogo ideal considerando a geração que a gente se encontra de consolas mas deixem aí o que vocês acharam quais as opiniões de vocês aí se vocês viram alguma coisa legal se vocês acham que um dia o UFL vai ser páreo para os dois jogos que a gente tem hoje ou de fato vai ser uma tarefa quase impossível digamos assim considerando esse contexto atual pode ser que a gente se surpreenda no futuro mas deixa aí nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês e se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí se ainda não é inscrito se inscreve e se você quer ajudar no crescimento do canal compartilha esse vídeo para ajudar na divulgação e consequentemente na manutenção do nosso trabalho aqui valeu então é isso aí galera até o próximo vídeo falou e aí Obrigado.